Essa direção de trazer pessoas capacitadas, pessoas que já tem uma experiência nessa área, que tem esse entendimento em Deus, que sabem da importância de fazer tudo com excelência, de fazer tudo da melhor maneira e com entendimento. Então hoje nós estamos dando essa abertura, Pastor David, pode já vir aqui, Pastor, vou passar a palavra para ele, para se apresentar, para fazer uma oração para a gente pensar. E eu espero que vocês possam estar conosco, não só nessa, mas em todas as demais que nós estaremos fazendo. Eu vou deixar para falar no final mais um pouco, como vai ser, certificado, tá? Isso aqui é a abertura da escola de profetas, escola de louvor e adoração. Amém? Agora, cuidado. Irmãos, boa tarde. Graças e paz a todos. Amém. Irmãos, para a honra e glória do Senhor, nós estamos juntos aqui nessa tarde. Com certeza, um dia preparado pelo nosso Deus. Realmente uma oportunidade dada pelo Senhor a cada um de nós. E eu gostaria de convidá-los para que nós pudéssemos provocar ainda mais um ambiente especial nesse lugar. Amém? E como eu acredito que todos que estão aqui estão envolvidos dentro da área do louvor, né? Dentro da igreja, eu sei que eu preciso de ficar dando muita instrução e muita orientação a respeito de que cantar atrai a presença de Deus. Então, eu quero convidar os irmãos para nós cantarmos algumas canções. E, na sequência, a gente faz as apresentações e a gente faz palestra. Mas um gostoso bilhete oral, Senhor. Vem. Então, se você puder ficar de pé no seu lugar. E se você quiser confessar o seu voo com uma salva de palmas, você é novo. Abre a sua boca, uma adoração. Aplausa e abra a sua boca cada um do nosso povo. Aplausa e abra a sua boca cada um do nosso povo. Aplausa e abra a sua boca cada um do nosso povo. Aplausa e abra a sua boca cada um do nosso povo. Aplausa e abra a sua boca cada um do nosso povo. Aplausa e abra a sua boca cada um do nosso povo. Aplausa e abra a sua boca cada um do nosso povo. Eu tenho um amigo, cantor, que ele diz que esse cântico é o hino nacional da igreja. Porque toda igreja, se não canta ainda, já cantou um dia ou um dia vai cantar. Eu quero que todo mundo cante com muita alegria Aplausindo ao Senhor Até palmas, amém? Eu vejo a glória do Senhor Eu vejo a glória do Senhor Eu vejo a glória do Senhor As tuas mãos, teu poder sobre mim Nos céus abertos hoje eu vou contemplar O amor de excelência Eu vejo a glória do Senhor Eu vejo a glória do Senhor As tuas mãos, teu poder sobre mim Nos céus abertos hoje eu vou contemplar O amor descende em seu lugar Eu quero ver agora o seu poder A sua glória escondendo o meu ser Vou ter as mãos que vou receber Vou louvar o teu nome Com o teu sinto, você vou me tocar Eu quero ver agora o seu poder A sua glória escondendo o meu ser Vou ter as mãos que vou receber Vou louvar o teu nome Com o teu sinto, você vou me tocar O Senhor me tocar Eu vejo a glória A sua glória escondendo o meu ser O amor descende em seu lugar Eu vejo a glória escondendo o meu ser A sua glória escondendo o meu ser Vou ter as mãos que vou receber O meu amor descende o meu ser Eu quero ver agora o Seu poder A Sua glória iludando você Vou levantar as mãos e vou receber Vou louvar o Teu nome Por ter sido o Senhor me importar Eu quero ver agora o Seu poder A Sua glória iludando você Vou levantar as mãos e vou receber Vou louvar o Teu nome Vou louvar o Teu nome Vou louvar o Teu nome Por ter sido o Senhor me importar Glória a Deus! Um abraço muito, Senhor! 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 Uma das melhores características que Deus colocou em nós É a possibilidade de aprendermos De criarmos e também de podermos aprender Eu gostaria de ensinar o canto para vocês Essa tarde Vocês estão compreendendo? Amém! Muito simples São duas esprocas muito pequenininhas Fala assim, ó Estando junto com os irmãos Quero sempre estender a mão Porque quando a gente encontra o irmão A gente quer logo dar a mão para ele, né? Estando junto com os irmãos Um sorriso alegra o coração É bem legal você olhar para uma pessoa Que está sorrindo Do que uma pessoa que está de cara fechada Vocês veem ou não, irmão? Quer ver? Dá uma olhada de cara fechada para essa pessoa no samba Não veja o cara bem Não, não é para mostrar as dicas, não É para fechar a cara Está vendo como é que é difícil Você encontrar o nome da cara fechada? Não é difícil É difícil A gente gosta do sorriso O sorriso alegre Do nosso coração E o refrão Diz assim, ó Eu dou a paz Eu tenho a paz Pois a paz de Deus É o que me satisfaz Bem pequenininho Eu dou a paz Eu tenho a paz Pois a paz de Deus É o que me satisfaz Cantando Fica, senhor Estando junto dos irmãos Quero sempre estender a mão Estando junto dos irmãos O sorriso alegre do coração Quero sempre estender a mão Estando junto dos irmãos O sorriso alegre do coração Aqui o refrão Eu dou a paz Eu tenho paz Pois a paz de Deus É o que me satisfaz Eu dou a paz Eu tenho a paz Eu tenho a paz Pois a paz de Deus É o que me satisfaz Faça ou é difícil? Faça ou é difícil? Eu tenho a paz 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 A CIDADE NO BRASIL